Francisca Cláudia tem 29 anos e cinco filhos menores de idade. No ano passado, a dona de casa começou a perder peso e apresentar outros problemas de saúde. Após exames, descobriu que tem lúpus, uma doença inflamatória que pode afetar órgãos e tecidos, como pele, articulações, rins e cérebro. Em casos mais graves, pode matar. Francisca foi abandonada pelo pai das crianças assim que adoeceu. Agora, pede ajuda para cuidar dos filhos. A dona Francisca Cláudia mora no povoado João Dias, na zona rural de Aldeias Altas. Mas quem quiser ajudar a família, pode trazer doações aqui para esta casa, onde mora a irmã dela. O endereço é rua 15, quadra C23, casa 9, no residencial Eugênio Coutinho. A situação é muito difícil, não tem para a pessoa que tem uma doença, que não tem cura e precisa de tratamento, não pode trabalhar, porque se eu não fosse doente, eu acho que eu dava conta de cuidar dos meus cinco filhos, porque preguiça de trabalhar eu nunca tive. Praticamente, eu queria que ia sustentar a casa quando eu morava, mas meu marido não tem. Aí, está difícil agora. Tem dia que eu acordo normal, mas tem dia que eu nem levanto da cama, com dor em todo o corpo. Eu sinto muita dor. Também é possível ajudar Francisca e os filhos entrando em contato pelos telefones das irmãs dela, que moram aqui em Caxias. Os números são 9 9904 6689 ou 99201 3312.